O médico cirurgião Pablo de Moraes é investigado pela Polícia Civil por cobrar indevidamente valores de segurados do IP, o Instituto de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, para a realização de procedimentos cirúrgicos. A denúncia foi encaminhada pelo segurado, que pagou pela realização de cirurgia nos calcanhares, diretamente à ouvidoria do Instituto. A cobrança excedente é considerada irregular, já que o procedimento é coberto pelo plano de saúde. Ela se iniciou com uma denúncia que foi remetida para o IP do segurado, dizendo que tinha sido exigida essa quantia dele para realizar uma cirurgia. O IP fez uma primeira averiguação da veracidade da informação e depois remeteu à Polícia Civil. Tendo em vista essa exigência indevida em razão do cargo, uma vez que o médico, quando se credencia ao IP, ele exerce uma função pública, ele se reveste da condição de funcionário público, ele acaba incorrendo no crime de concussão, em razão de ter realizado uma exigência indevida pela sua função. E esse é o delito que embasou a nossa investigação. Posteriormente, aprofundamos as nossas diligências e o detalhamento do caso e se averigou que o paciente teve uma operação de calcanhares e que o médico credenciado recebeu R$ 570 para fazer essa cirurgia, mas cobrou por fora R$ 3.500 desse segurado. Essa quantia acabou sendo paga por ele, embora ele tenha relutado em fazer esse pagamento, dizendo que o convênio cobria todos os custos, mas o médico disse ou paga ou se não, não vai ser realizada a sua cirurgia. E o segurado acabou aderindo e realizando o pagamento para ter sua cirurgia realizada. A operação realizada pelo DEIC cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do médico, no centro clínico do Hospital de Caridade e Beneficência, onde ele atende, e no próprio hospital, onde ocorrem as cirurgias. Foram apreendidos documentos, dinheiro, aparelhos telefônicos e equipamentos eletrônicos, conforme informações da polícia. O crime de concussão pelo qual o médico é investigado tem pena prevista de 2 a 12 anos de reclusão e multa. A polícia chegou a pedir a prisão do médico Pablo Reis de Moraes, mas o pedido foi negado pela Justiça, que determinou que ele fique impedido de exercer a medicina até a conclusão da investigação. Ele também está impedido de se ausentar da comarca sem autorização judicial. O médico optou por não se manifestar. A defesa está a cargo do advogado Bruno Pires, que se manifestou por meio de nota, afirmando que está demonstrado nas provas que o médico Pablo de Moraes jamais efetuou cobranças indevidas por procedimentos cobertos pelo IP, tratando-se às referidas denúncias de distorções dos fatos na tentativa de imputar uma conduta criminosa ao investigado. A defesa afirma ainda que irá tomar as medidas judiciais cabíveis para sua completa reversão. Pablo está descredenciado do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul há três meses. Desde o ano de 2022, o IP conta com uma ouvidoria especializada para a coleta de denúncias de irregularidades e vem fortalecendo esse canal no sentido de coibir práticas irregulares como a cobrança indevida de procedimentos e consultas. O único pagamento que deve ser feito nos balcões de atendimento médico é o das coparticipações, que são previstas no convênio médico e regulamentadas de acordo com o percentual de vencimentos dos segurados. Esses valores são relativos a consultas e exames. Cirurgias são cobertas integralmente pelo plano de saúde. Por meio de nota, o IP Saúde esclarece os procedimentos e destaca seus canais de contato. É importante salientar que qualquer quantia cobrada além da coparticipação, que é devida no caso de consultas e exames médicos, é uma cobrança irregular e deve ser denunciada através do canal da ouvidoria. Pelo menos outros 10 pacientes denunciaram cobranças indevidas, conforme informado pelo DEIC. E na operação realizada pela polícia nesta quinta-feira, um médico da cidade de Bagé também foi implicado. De acordo com o delegado Augusto Zenon, até o momento em Cachoeira do Sul, apenas a investigação do traumatologista Pablo Moraes está em curso. Sabemos que existem outros casos, sabemos que essa é uma prática que não é tão rara, digamos assim. E então esses outros casos estão sobre averiguação, tem em diversas cidades do Rio Grande do Sul. E até a nossa ação, o nosso cumprimento de mandado e essa publicidade que está tendo a operação serve para encorajar as pessoas, as pessoas que ficam constrangidas ou ficam com algum medo de represário, de não ter mais o atendimento médico, mas que elas venham e se manifestem, levem o conhecimento das autoridades, seja pela ouvidoria do IP, seja pelo 0800 do DEIC. É 0800-510-2828, as pessoas podem levar as suas denúncias que serão averiguadas.